Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, voltamos, voltamos, cara, até que enfim, caraca, duas semaninhas, foi mal, não tive que fazer, né, mano, estava doente, agora a gente voltou ao normal, vou pegar meu carrinho aqui, IPVA atrasado, mano, que parada é essa, tio? Pô, comprei o carro, não tem nem três semanas, que coisa de IPVA já está atrasado, velho, retirar, que? Corante, dinheiro não, achei, deixa eu ver, deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra pagar isso, ó, paguei IPVA, pagamento de IPVA concluído com sucesso, e aí, cadê meu carro? Ah, IPVA pago, vamos ver agora se eu consigo tirar, ah, aqui meu Fiatzinho, mano, caraca, eu quero ver como é que está a favela, mano, até agora eu não sei, velho, duas semaninhas aí, tem que tirar essa roupa que já está aqui, já está virando pele, De boa, vambora, vambora, aviso todo mundo que voltou, deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho aí, o diazinho está com sol, mano, eu vou dar um, calma aí, primeiro deixa eu trocar a roupa rapidão, aí depois eu vou lá na favela, vou lá na favelinha, ver como é que está, ah, esqueci de tirar o barulho do Talk Voip, meu, é que vocês pediram, né, aquele barulhinho, Tic, 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 aquela porra chata do caralho, calma aí, deixa eu só tirar essa roupa aqui, cadê? Ih, passou um busão ali, mano, que esse busão ali dá grana pra nós, vocês estão ligados, né, tio? Nossa, os caras já devem ter dinheiro pra caramba, tá ligado? Já devem estar andando de fuzil lá, de AK nas costas, eu estou, tipo, de chinelo, com 3 mil no banco ainda, velho, meu pai, vamos lá, não tem o que fazer, né, mano? Não tem o que fazer, a gente vai ter que dar um jeito aí, tio, cadê? Deixa eu botar aqui a roupa rapidão, pronto, pronto, aí só você, pô, mas você trocou de roupa, troquei, mano, botei aí a Pogbinha agora, mano, Pogbinha, pá, Machine Sester United, filho, vamos lá na favelinha, vamos ver como é que está, nem entrei no radinho ainda, pô, meu feitizinho, velho, estou querendo deixar ele branco com vidro preto, velho, mas está muito caro, isso é louco, eu não sei se deve ter mais um monte de coisa nova, guys, eu vou ver com os caras aqui, para a gente dar uma olhada, velho, deve ter coisa nova por aí já, velho, e eu não faço ideia, tio, a favelinha está livre, aí chegamos na favelinha, vamos ver se ela cresceu ou não, hein, mano, eu lembro mais ou menos o tamanho dela, hein, deixa eu ver se ela cresceu aqui, por aqui está de boa ainda, minha casa, minha casa está lá ainda, tomara, deixa eu ver se tem algum palhaço aqui em cima, caralho, ninguém na favela, mano, safe, safe, aparentemente está bem protegida aqui a favela, e se os caras não já enjoaram de jogar, né, mano, vocês sabem, né, os caras ficam 24 horas no servidor, olha, ih, está tendo construção, ó, isso aqui, ó, isso quer dizer que vai ter construção, ó, ah, eu falei para vocês que eles iam botar muro em volta, olha aí, botaram muro em volta, velho, olha aqui, Nossa, olha o tamanhozão do muro, velho, dá para ir de carro até lá, não dá não, né, vamos lá do outro lado, lá da minha casa, ver se tem muro em volta da minha casa, nossa, botaram um murão ali, velho, deixa eu já ir entrando no radinho aqui, calma aí, contato, contato, humano, beira da humanidade, alguém humano aí, cara, acho que não vai ter nenhum humano aqui, velho, só tem eu mesmo, tio, velho, cadê, cadê o muro, cadê o muro, Ixi, o muro vai até aqui, continua aqui não, ixi, fizeram só um pouquinho de muro, mano, o dinheiro está, o dinheiro está contado, hein, velho, cercaram ali de muro, bonito, eita, pô, tinha um pato voando, velho, calma aí, calma aí, vamos ver aqui a minha casa aqui, mano, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa na minha casa, Porra, como é que é na minha casa, tiozão, ou essa aqui não é minha casa, mano, eu estou metendo no louco, acho que essa aqui não é minha casa não, mano, eu estou tentando entrar na casa dos outros, tio, a minha casa é essa daqui, ó, as ideias, velho, ae, meu irmão, como é que é que é na minha casa, tio, essa casa aqui é a minha, velho, meteram o louco, venderam minha casa, nem feio nada, mano, que venderam minha casa, velho, Alguém aí, alguém aí, alô, 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 porra, nenhuma alma no radinho, velho, essa casa aqui é a minha, velho, eu lembro, não vem com essa não, tio, não, não, ué, botaram, ué, botaram mais casa na favela, mano, minha casa não tinha nada na frente, velho, ah, botaram mais casa aqui, mano, ali, ali, a cercadinha ali, Nossa, deixa eu ver se eu consigo pular aqui, ô, caralho, não, 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 ai, puta que pariu, pronto, tem que ir para o médico, que beleza, já voltei naquele estilo, mano, vai, caralho, ah, sangramento alto, nossa, alto, alto é ruim, alto é ruim, alto é ruim, tem que ir para o médico, vai, 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 sangramento alto, deixa eu ver se eu tenho comandagem, tem bandagem, usa, 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 Você não pode utilizar a vida cheia nocauteado, que isso, mano, meu Deus, sangramento alto, vambora, 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 alguém por aí, alguém por aí, meu Deus, velho, isso é que dá, mano, voltou aí, ó, voltei, já não tem nem caso, eu acho, agora, mano, vai ficar doido lá, vou resolver isso aí, tipo, vamos para o hospital, eu fui pular para ir subindo na laje, mano, pessoa do nada, vem a polícia agora, mano, só que faltava, Bora, 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 cheguei, 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 cara, nem sabia, não pode encostar aqui não, cara, nem sabia, tiozão, vambora, socorro, 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 que que eu vou ver, senhor? Tô com sangramento alto, eu caí de uma laje agora, carai, que porra é essa, velho, caí de uma laje agora, tá conseguindo andar, é, tá correndo, tá correndo, não quebrou nada não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, seu olho tá, tá vermelho, é, de fumar maconha mesmo, porra, Você tá chapado agora pra atender ou tá de boa? Não, tá suave, tá suave, pode ir crentão, é medicinal, é medicinal, ok, deita aí na máquina, seu, tá dando uma olhada melhor aí, ok, só se eu tirar a máscara aqui, ai, caraca, vou subir na laje lá, então, seu, foi perna, senhor, senhora, 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 marcão, Ah, tá, porque a voz é cabelo, entendi, senhora, é, fui subir na laje, aí escorreguei chinelo aí, né, molhada, aí cai de cara e... Tá chovendo, nem vi chover, trabalhando, então, é porque é na favela, né, velho, estão as paradas vazando lá, velho, ah, é lá no norte, né, as favelas? É, lá deve ser o clima de ferro, é lá no sul, é, às vezes cai água, ah, estourou alguma coisa, hein, velho, senhor, vou apertar aqui, vou apertar aqui, você fala quando for doer, tá? Ai, 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 tá doendo, já? Já, já, assim? Já, ai, isso, só fazendo carinho? Não, não Vixe Será que não torceu nada? Eu não sei, senhor Que eu tava sem capacete, né E eu caí quase de cara no chão Capacete no pé? Mas não foi só o pé, senhor Eu caí de alto Vixe, caiu, caiu Nossa Espera aí que eu vou pegar aqui a câmera Pra fazer um RX Correto, senhor Mas é que, tipo Daqui a pouco eu tô perdendo muito sangue Vixe Com a mente eu dou uma olhada Cabeça tá tranquilo Não sei, porra Olha aí, cara Se ele é médico Eu sou médico, vou dar resultado? É, tá bem ralado Caralho Vou fazer o curativo aqui E vou imobilizar o pé Pra poder Dar uma melhorada aí Correto, correto Calma, senhor Só vou pegar ali a bota de imobilização Já botei um curativo ali Deixa eu ver se tá aqui no armário Bota de imobilização O sangramento ainda tá alto, mano Seguramento médio Aí, senhor Pronto, aí só Puta que paralha merda, véi Só o senhor aguardar aí Quando o senhor tiver melhor Se o senhor tá liberado Só o senhor não Só evitar aí ficar se jogando de lajes E tal, que eu vi no site Opa, não foi ter somido não, senhora Foi ter somido esse jogar da loja não É que eu caí mesmo Ah, não, mas tudo bem Só tomar cuidado aí, beleza? Ah, fora isso aí, pô Tá tranquilo Ah, na verdade Eu vou estar te receitando aqui um remédinho Que se prestam com o sangramento E tal Ah, sim, sim Caso história e curativo Pode ser Depende, eu tenho alergia a alguns remédios Depende de qual remédio você vai passar aí Qual o nome desse remédio? Xereltu Xereltu? Aí, se o senhor tiver na situação ruim Se o seu pé Dá uma batida aí Mas Melhores aí pro senhor, hein Ok, eu vou tentar andar aqui agora Opa, pode falar Meu Deus Eu não tô bota, velho Positivo Só deixa eu atender aqui o rapaz Tá liberado, moço? Tá conseguindo andar direitinho? Tô, tô Essa bota aqui, praticamente, ajudou bastante Ah, então tá tranquilo Só fazer fisioterapia aí, ó Pra melhorar o pezinho Sapatinha de cinderela Ela não... Não é a única coisa que ajuda, não, tá? Tranquilo, tranquilo Tomando sua cara Vai, diga aí Falou, falou Bom atendimento, velho Caralho, velho Ganhou uma bota agora, velho Alguém, alguém aí, alô Ai, doutor, ai, doutor Porra, não tem ninguém, velho Tá, vamos ver o que a gente vai fazer, mano Ai, eu não posso correr, esqueci Pô, quanto tempo eu vou ficar com essa bota do caralho, velho Escrama, vixi Tem um cara caído ali atrás, vai ser bíbaro Vambora, vambora Deixa eu ver aqui, guys O que que eu vou fazer aqui Porque eu tô chamando o pessoal Não aparece nenhuma aula, mano E tem gente aí sim, velho Não sei por que eles não tomam rádio, calma aí O que é esse cabaço aí? Parando, olhando Perda alguma coisa aí, irmão? O que é? Você falou o que aí? Perda alguma coisa aí? Perdi esse teu cara feio aí Nossa, seu palhaço O próximo passo por cima, seu trouxa Vai, mete essa, mano Mete essa aí, vai, tiozão Mete essa Mete essa aí, vai Mete essa aí, seu cabaço do caralho Mete essa aí Vai pra porra, irmão Vai meter esse louco pra cima de mim, não, tio Vai derrubar a moto Tem uma amassadinha ali? Qual o prejuízo maior? A dele ou a minha? Eu creio que é a minha Eu fui um palhaço Fui, mas Gente, é um mecânico Bom, fui lá na favela Não tinha ninguém Mas tem uns caras aqui, tio Olha esses bandos de trouxa do caralho Falou, tiozão Os caras ficaram putos, mano Ai, caralho Eita, pô, eles não viram atrás de mim, mano É muita gente ali, velho Já virei, já virei Não viram, não viram, não viram, não Não viram, não viram, não Já era, já era, já era Caralho, os caras foram O caras puto, mano Que isso, tio? É brincadeira, mano É brincadeira, tio Tá safe Será que tá safe? Esse cara é puto, meu Ah, rodando, ah, rodando Não, acho que não Tá de boa Nada, não Nada Ué, só não fala, mano Não, falei, e aí, pô Só falar, mano Tem um racha, não? Racha? Só se for valendo o conserto do carro Pô, isso eu tenho que consertar mesmo Então pronto Quem perder paga o conserto, bora? Não, tô zoado, tô zoado Ah, pode crer Deixa eu te perguntar um negócio aí Você não tá querendo que alguém faça algo pra você, não? Você fica com medinho de fazer? Entendi Tô precisando de uma grana aí, mano, tá ligado? Tô precisando de uma grana Talvez você tenha algo que você tá querendo fazer Mas você tem medo de fazer, tá ligado? Não, não, tô suave, tô suave Tá suave mesmo, por causa de crema E como é que você tá ganhando uma grana pra comprar esse carrão aí, mano? Carrão? Vem cá, deixa eu te perguntar Tu tá ligado de alguma lavanderia aí, pá? Cara, eu não faço essa ideia Minhas roupas eu comprei tudo nova, tá ligado? Ah, tô ligado Tá vendo os palhaços aí, mano Procurando a lavanderia aí, lavar Pode crer, pode crer Tá tudo sujo Talvez uns trouxas aí, alguém saiba, mano Tem que ver por aí essas paradas Sim, é... Padrinho, quer vender esse carro não, padrinho? Depende, mano, só se dá a sua oferta Quanto que tu pagou nele? 75, pá Ah, é o cara, é 75, é o cara, hein? É isso Pô, você pagou quanto? Quanto você acha que vale esse carro aqui? Dou 2 mil nele 2 mil, dou... Ih, rapaz, tá desmerecendo? Não, não, que desmerecendo aqui, pô Eu aumentou 5 mil, mano, agora, 5 mil Pra vocês que são gente boa, é 34 mil e 500 Então, eu dou 5 mil e 500, então 5 mil e 500, tô tirando, esse carro aqui é caro, pô É caro, mano, é caro, se merecendo o carro que eu criei É caro, é caro, é caro Deixa eu perguntar aí, deixa eu perguntar a parada pra vocês dois aí, mano Que tá andando aí, por aí, por aí, por aí Dá um dinheiro aí, mano Eu também quero, pô Eu quero é uma grama que você tá meu fitzinho, mano Tá foda, mano Olha aí, olha o motor do outro ali Eu nem carro tenho, menor, tá osso Pô, vocês tão sem carro, sem nada Vou ter que fazer umas paradas aí, mano Pra ganhar dinheiro, mano Tem parada não Cara, não tenho nada ainda, mas A gente pode ter alguma coisa, se a gente pegar a cor de alguém, velho Aí é nosso Correto, mano Se a gente tem alguma coisa, a gente pode ter alguma coisa, né Exatamente, tio Mas pra ganhar dinheiro, tem que pegar dinheiro Eita, caralho Vai voltar, vai voltar aqui Tá, mano, se pra ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro de alguém aí, mano Dá um jeito aí, tio É, não tem como ganhar dinheiro sem ganhar dinheiro, né Não tem que ganhar dinheiro, pô É, mas pra ter dinheiro, precisa ter dinheiro, mano Vocês não sabem nenhum nada aqui, não? Alguma coisa que você passou, pegou dinheiro, vazou? Pô, é não, eu tenho conhecimento separado, né Tem uns bagulho aí, pô Ah, pode Que 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 esses bagulho aí que tem? Uns caixas pra fazer manutenção ali, tá ligado? Aí que tá, mas você tem que ter a pistolinha ou pode ser uma facão e já era? Rapaz, né Pra quem tá sem nada, né Melo, acho que precisa só ter o facão, mano Mete a faca ali no bagulho, tá ligado? Exatamente Arranca a tampinha, pá Aê, vambora então, mano Vamos ganhar dinheiro, pô É, vambora? É, tudo melhor, vambora então Vambora, tio Ah, você falou que tinha um negócio bom pra ganhar dinheiro aí? Você falou? Cadê? Qualquer É, mas com esse carro aí mesmo Ué, mas só tem esse carro, você vai tirar da onde? Ah, é isso, me dá fucka Ah, então vambora então, pô Ah, mas aí o cara falou ali, falou nada, velho Até agora Meio da garagem, mano Mas não tá dando ideia errada O cara deve ser policial essa porra aí É, então Vamos só nós, vamos só nós, mano Pode crer, pode crer Entra aqui, então, os dois aqui e vai o outro lá Vambora, vambora, vambora Ué, então, o que é que é que é que um vai lá? Não, pô, pega Eu não te conheço, pô, como é que eu vou assim? Ah, então vai tomar no teu buraco, velho, cabaco Filha da puta Porra, metendo louco por meia hora ali de falar merda Porra nenhuma, filha da puta O cara falou merda, aquilo ali é polícia, pô Porra Olha o safada Esse menor de motê, mano, tá fitando há muito tempo também já, tio Ah, parada é ele parar, ele já ouviu você falar e ele já tá dando minha volta lá Ah, isso aí é menor Aí é foda, mano, foda esses mole Vocês estão com alguma coisa aí? Com nada, mano Tem ou nada, pô Nada, nada? Nada? Nem uma chave, mano, pra bater o pescoço do filho da puta Caralho, é foda, mano Aí, ó, fuscão, fuscão, fuscão É isso, é isso Tem dinheiro, mano, que esse cara tem dinheiro, velho É, é fácil O fuscão é mais rápido do que meu carro, mano Eita, porra Eita, caralho Eita, mano Tá bem aí, mano? Vai quebrar o motor aí, ô Tá bem aí, menor Vai, vai falar com o cara ali, mano Eita Vai quebrar o motor aí, mano Ixi, não dá nem bola Já quebrou já Ixi, cara, dá nem bola, tio Mano, é modinho Desculpa, eu peguei esse carro pra mim, mano Que que vocês acham? Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, filho, pega Bora, 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 bora Bora, bora, bora O carro não anda Bora, bora, bora Ei, ai, o cara voltou, mano Vão bora Vão bora Já é, padre, já é Vão bora, tio Agora como? Sobe lá, esconde lá Vamos ver como é que vai ficar isso aí Caraca, ele em Fusca ali já era, tio Calma que tem que ver se sobe aqui, né Sobe, sobe, mano Onde ele vim pra cá, cara? Cara, cadê o Fusca, velho? Vai demorar, vai demorar Cadê o Fusca, mano? Ele não sobe não, pô Volta lá Oxi, cadê o Fusca? Ele não sobe não, mano Nossa senhora, velho Cadê o Fusca, velho? Ih, acho que... Ah, tá ali, tá ali Achei que ia fugir, pô Ficar com a grana, só pra ele Cadê o cara, mano? Fusca morreu? Não sei, mano Alguém na escuta, aí? Na escuta Aí, aí Já é pegar o cara, já Fusca não aguenta não, velho Morreu o Fusca? Essa porra morreu, cara Morreu? Bora, morreu Agora o cara já deu fita já Caramba, morreu o cara também Ó, esse carro aqui já tá morrendo Mas nem um Fusca Tá porra, tem um gato Até a terceira ali Baguificou, mano Exatamente Fusca, filha da bruta Tá onde, mano? Tô chegando aqui na quebrada, padrinho Caramba, vou levar esses dois moleques pra favela Mano, dá pra sair, mano Caramba, vocês estão vendo alguma coisa? Tem que ver, mano Senão, como é que a gente vai pegar alguma coisa? Peraí, esse Fusca já foi Nossa, o Blai também Ih, esse aqui vai morrer lá, mano Ah, qual é, mano? Puta merda, caramba Puta merda Eu nem bati, velho Cara, pra mim tá, meu Não, mano, bateu, não tô, pô Pra mim, bagulho, mano Nossa, mara que ele não ouve Vai morrer, não Bagulho até zaro aí pra mim, tá ligado, mano Quando eu entrei no carro, eu percebi ali A fretezinha da escuta fusão Tá toda fodida, mano Tem mecânico por aqui, não? É, mano, eu vou esperar estourar a chama Ou não, né Porra, foda é o dinheiro, né, mano Tem, mano, tem uns 50 contas aqui, se ajudar Vou ter que ficar aqui, se eu chamar porra de mecânico Deixa eu ver se alguém vai atender Caralho Chamei, vamos ver se vai vir Vem, vem, vai vir, vai vir Boa, boa Tomara que ele não descobre uma facada, né, mano? Se não, já era Não é, hein Não é assim, não, mano Estrago doidense A gente é humilde, tá ligado? É, ele vai vir, ele vai vir, mano Pode crer, pode crer Tem uns 70 contas pra ajudar o poder Ah, tem 50, mano, você ajuda O cara não tem dinheiro, ele pensa em roubar ele, mas não tem dinheiro essas porra, velho Eu tenho uns, no máximo, 100 no banco Vamos ver Quanto ele vai cobrar, né Qualquer coisa, hein, meu Qualquer coisa, eu espero ele consertar, joga ele nesse mato aí, acabou É, qualquer coisa, não é isso, é a vida dele É, mano Aleluia, aleluia E aí, como é que fica aí pra consertar esse carro, aí, mano? Beixe, mano, você fritou o carro, velho Fritei nada não, isso aí é só falta de água mesmo Ah, se então, falta de água, pega os cabeçote em pena, pô Pega não, dei uma verificada aí, mano É só falta de água e fluido corporal, mesmo, tipo Tá quente aí, mano Ah, tô de máscara aqui, pô Não queima aí A mão, né, tipo Ah, tem o que eu vi aqui, acho que a mangueira rachou, mano, do radiador Ah, eu te falei, qualquer emendinha aí, acabou, mano Põe a fita, mano, acabou Eu, não, vou pegar a mangueirinha ali, pode ser mangueira usada, mano Tá mangueira usada ali Pô, bota aí, mano, se for usar, ficou de boa É, vai resolver, tá ligado, só que não tem garantia Ah, acho que Porra Não é 50? Ah, mano, já tô comprando o coco Ah, mas demorou Mas vocês já usaram, pegaram a mangueira usada, mano? É porque eu caí na laje, tá ligado? Pô, mas nem... Aí o médico mandou usar essa porra Tem pressão, mecânico Sem pressa, viu? Ah, terminando Aí, ó Beirado Aí, boa, né, cara? Aí, boa, mano Aí sim, mano, ó Top 10, ó Precisando aí de só chamar, viu, rapaziada? Valeu, valeu, mecânico É nóis, valeu aí Já tá pra... Caralho, já quebrou o carro, mano Sem fazer nada, tio Minha intenção era pegar esses caras Mas eles não têm dinheiro Aí quebrou Foda que eles queriam pra comprar meu carro, né, mano Tô achando que eles têm dinheiro sim, velho Mano, a de Lamborghini ali, cara Caralho Nossa, cara, aqui tem dinheiro, mano Caralho, fi Caralho Deixa eu ver se tem ninguém por aqui É uma moto ou a bicicleta, mano Cai dali Aquilo ali é uma motocicleta Que barulho é esse? É uma mistura das duas, mano Eita, porra ali Eita, caralho Meu Deus do céu Aí, eu vou embora Eles vão voltar, acerteu Vocês vão seguir, mano, é isso Desce do carro aqui, desce do carro aqui Desce do carro aqui, desce do carro aqui Vai pra garagem ali Fica ali na garagem aí Que eu vou dar uma volta, calma Vai lá, vai lá Falou, seus trouxas do caralho Não tem certo eu roubar vocês, mas Já que vocês não têm nada O que eu vou fazer aqui? Olha o cara aqui Foi roubado aqui, mano Roubaram o carro desse cara ali, olha Daqui a pouco Ele quer voltar aqui, vamos ver Olha, falou, mano Vou voltar pra favela lá Falar com os caras lá Deixa eu te perguntar Se não tem nada aí, não Vai pra gente fazer alguma coisa aí? Nada É, cara Não tem, mano Zerado Minhas últimas metas aí eu vendi ontem Minhas pistolas também eu vendi tudo Tô até de faquinha, velho Porque pra não deixar os caras na mão Tive que passar até minha pistola, tá ligado? Pode crer Pode crer Eu acho que em quanto tempo pra resolver a parada fechadura aí Não, mano, eu vou mandar lá agora com o chefe lá, tá ligado? No WhatsApp lá Pode crer Pra ver se resolve o mais rápido possível Você tem alguma coisa pra você pegar aí, mano? Ah, mano, eu não faço ideia Acho que tem algumas coisas aí sim, mano Pra dar uma olhada, velho Que eu tava dando viajada, mano Acho que tem alguma coisa lá dentro Aí é o que eu falei, velho Se fornecedor tá fraco, tá ligado? E tipo, o humor fica parado por causa disso, tá ligado? Entendi, entendi Aí é difícil, mano Fazer umas coisas e, pô, tô sem dinheiro, nada, mano Quero ganhar dinheiro, mas tá difícil Pois é, mano, complicado mesmo Mas tipo, se... Se pelo menos minhas encomendas tivessem chegado aí a gente ia movimentar, mano Mas os caras... E não dá pra ir lá nos caras, não? Pra ver se pega essa porra aí logo? Mano, sempre os caras que vem, velho Eu nem sei onde eles ficam, tá ligado? Eu acho que... Nem na cidade eles estão Deve estar viajando Porque eu mandei lá no... No canal lá no... Na Jeep lá No aplicativo nosso lá Ninguém responde, mano Mandei lá... Só tem esses caras só? Não tem outros, não, mano? Pra pegar? De fornecedor sim, velho Não conheço mais nenhuma organização aqui, tá ligado? É pá, mano Os caras fazem a paranora que quer Isso aí é foda, mano É foda mesmo Tem que tentar descobrir onde que esses caras ficam, mano Pois é, mano Vou investigar isso aí, velho Quando os caras vêm entregar, tá ligado? O cara vem entregar, alguém vai na surgindo atrás, mano Até onde que esses caras for Que aí a próxima vez a gente vai lá e... A gente vai demorando muito Vai com um dia se esse cara pega o dinheiro e não volta, mano Isso aqui é foda, né, mano? Aí nós tem que caçar eles até achar, velho Exatamente Tem que ter todas as informações, mano Bora lá na frente, ó Bora lá, bora lá Esse aqui é a Água Negra O nome é o apelido dele aqui, mano Esse cara aqui É, minha casa aqui eu não consigo entrar, velho O cara não tem material É o que pegar pra eu ganhar dinheiro, né? Vender pra ele Os cara que traz as paradas pra cá não tá aí pra trazer Pô, aí quebrou pra caralho, mano Fica foda pra fazer as paradas Quem é aquele táxi ali? Táxi? É, padrinho Não vi... É... Fica esperta aí Fica esperta aí Fica esperta aí Fica esperta, pega a faca aí, mano Que eu não faço ideia Esse táxi não tava aqui não, mano Então a gente chegou, F poisonous Vai pelo canto aí Deixa eu vir por aqui, mano Vai táスter poi já Vast já Essa parada faz oi correr Só vamos pegar o meu facão aqui Eita PORRAAA Caralho O que aconteceu aí, mano? vamos pegar esse cara Vai 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 ele pegou sua moto mano ele pegou sua moto entra 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 nossa o cara veio aqui roubou sua moto mano esqueci de trancar a moto viado nem ferrando vai o cara entrou na favela roubou sua moto tio pô e agora como é que vai saber a gente que esse cara foi mano agora nossa ele virou pra cá eu acho eu acho que foi também mano será que nós pega esse maluco vão na garagem lá eu vou pegar um carro meu carro eu acho que a gente não pega esse maluco mais não é nada para tentar pegar sem carro bom tem uma e oito mano aí oito vai atrás desse cara mano caralho vocês estão com os carros da porra do de fiat aí melhor e oito que é fiat mano tá bom é o i8 é importado ali é com Bitcoin mano eu consegui guardar mano meu carro guarda aí vambora 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 caral o cara roubou na cara dura tio que eu não consegui pegar o facão mano vai lá vai vai na pilota vai na pilota vambora vambora nossa vamos pilotar i8 mano e se esse cara foi na quebrada levou minha moto mano você é maluco caralho isso aí não dá não tio cara foi de táxi lá e pegou mano pois é mano nossa velho táxi tá lá né mano vou Vou anotar a placa da Ketaxi lá depois, véi. Pior, mano, o táxi fica com a placa, né? É, vou anotar a mão da placa lá, mano. Não, vamos garantir, vamos garantir, vamos garantir. É que esse cara já tá longe pra caralho, véi. Vamos pegar a placa daquele carro lá. Filha da puta, mano. E o cara ainda me atropelou, né, mano? Você viu lá, né? Isso aí, mano. E não machucou, não? Pô, minha perna tá doendo pra caralho aqui, mano. Ó. Pegou minha perna aqui de cheio, véi. Qualquer coisa. Não, mas eu vacilei também. Como é que deixa a moto se trancar? Deixa a chave na moto, tá ligado? Ah, mas quem é que vai vir na favela roubar a moto, mano? Pois é, mano. A gente vai pegar esse cara, tio. Peguei a placa desse carro. Vou anotar essa placa aqui, meu irmão. Vou anotar aí que a gente vai pegar o cara, mano. Aí, tirar uma foto aqui com o celular aqui, véi. Aqui. Vamos só passar no meu barraco ali pra eu trocar de roupa pra... Ah, ele tá querendo levar pro desmanche, ó. Tá querendo levar pro desmanche. Onde que fica o desmanche aqui, mano? Eu não faço ideia, véi. Ih, rapaz. Calma, calma. Pode continuar com essa roupa, mano. Faz o seguinte. Você tem o número da coisa dele aí? Da placa? Da aqui no celular. Da aqui no celular aqui, mano. Vai falando pra mim, vai falando pra mim. Olha ele aqui, né? Esse aqui não? Esse cara aí? Esse aí mesmo, mano. Acho que esse aí mesmo, mano. E aí, tiozão? Ô, encosta aí, irmão. Encosta aí, irmão. Meu Deus, o cara voltou aqui. Encosta aí, tio. É, irmão. Costa aí, tio. O cara passou na favela de novo, mano. O cara passou na favela de novo, mano. Fugiu, fugiu, fugiu. Ele tá aqui, ele tá aqui. Só ele lá embaixo, lá. Olha o filho da puta, véi. Minha moto... Ó, o cara tá rampando nas paradas, mano. É isso que eu tô vendo, mano. Minha moto é baixa, tá ligado? É, esse carro aqui... Minha moto é baixa, mano. Ele nem tá seguindo a estrada, mano. O cara, tio. E aí, irmão. Vai passar uma coisa a ver, irmão. Mano, esse cara não vai parar, não, tio. Não, tá de boa. Sai aqui. Ele pegou a estrada, mano. Vou dar uma porrada. Tem algum problema? Vou dar uma porrada nele? Você aí, aí. Só uma... Não, não. Pode ir. Pode ir. Vai fundo. Vai fundo, véi. Tá de boa. Dá nada pra nós. Você aí vai voar, mano. Acho que minha motota corre mais que o carro, tá ligado? Ah, eu tô vendo, mano. Esse carro aqui não vai chegar nunca nela. Filha da mãe, mano. Ô, caralho. Você me perdeu aqui. Oxi, o cara caiu do carro, mano. Aí que eu tô mais ainda. Ué, mano. Que porra é essa, tio? Oxi. Caralho, mano. Vou colocar o cinto aqui dessa vez, véi. Coloca aí. Agora já era, eu acho, mano. Não acho ele mais, não, mano. Fala pra mim o documento dele. A placa? Vou olhar aqui, véi. Vambora, vambora, mano. Ele tá por aqui, tio. Cara, é como é que o cara conseguiu entrar na favela e roubar uma moto, mano? Mano, ele tá parecendo com aquele cara aqui que tava com fusca, véi. Tá ligado o fusca que a gente roubou, mano? Eu tô achando que é o mesmo cara, véi. Ele não vai estar aqui na sociedade, mano. Não vai, mano. A gente tem que descobrir onde é esse desmanche aí, tá ligado? Se acontecer isso, a gente vai direto lá, mano. Quem é os manudos desmanches? Você é fraga? Eu não faço ideia, mano, quem é, véi. Tá viajando, voltei hoje, mano. Porra, cadê os caras? Alguém no radinho aí, alô? Ninguém pra ajudar, véi. Mano, ninguém, velho. É, tem cinco dias aí, mano, que só eu que tô movimentando o morro, véi. Eu e o gordão à noite, eu e o gordão entro aí, véi, na cidade. Mas ninguém mais, só eu, véi. Então eu chutar esses caras e pegar outros caras, mano. Só isso que eu vou fazer, então. Só chutar e encontrar outros. Você tá vindo atrás aí, se pá, mano. Polícia? Não, não, só passou ali do outro lado, ali. Achei que tava vindo atrás aqui, véi. Passou, passou ali na diagonal, ali. Olha o cara que é no sabedifico desmanche. Você não tem nenhuma pistola, nada? Tem não, irmão. A minha última, pra não deixar o cliente na mão, tive que passar, tá ligado? Aí eu já fiz encomenda lá, véi, só que os caras não entregam, mano. Mecânica do norte. É, mecânica do norte. Vamos lá, mano. Lá no Shibuya, se pá, mano. Vale, vamos pra lá, tio. Vamos pra lá, que senão você vai perder a moto. Se eu ver aquele cara, véi. Se ele tiver a pé, ele vai voar, mano. Você tá ligado, né? Eu não freio o carro, não, véi. Eu não vou frear o carro. Eu sei que ele vai voar uns 38 metros, filho. No mínimo. Caral, o cara roubou dentro da favela, tio. Eu não tô pensando até agora, mano. O cara tem que ser audacioso pra roubar dentro da favela, hein, mano. Ou ele já sabe que não tá tendo ninguém naquela porra, né? Pois é, mano. Foda isso. Aí não dá, tio. Tipo assim, a galera fica fora, tá ligado? Fica só eu lá. Sabe que só tem um ou dois. Aí os caras abusam, tá ligado? Pede o respeito mesmo, mano. Não tem como, véi. O que a gente vai fazer é o seguinte. Se ali for o local desmanche, pode ser que ele vai conseguir. Mas aí ele vai estar a pé, tá ligado? Ele vai estar a pé, mano. Eu vou levantar ele a uns 38 metros e a gente pega o dinheiro dele, mano. E você pega e paga pra pegar a moto de volta. Vamos tentar chegar antes. Vamos ver. Eu não sei quem é esses doidão aí do desmanche, tá ligado? Uma moto igualzinha a sua, só que preta. Moto igual a sua, só que preta. Se chegar alguém aí dá um toque aí, mano. O cara acabou de roubar ali. Roubaram, roubaram. É, roubaram. Roubaram ali, mano. Onde é que é o desmanche, tu sabe? Eu não sei, mano. Eu não faço ideia. Deve ter sempre tá lá. Pode crer, pode crer. Você não sabe onde é não, mano? O cara saiu aí. Eu não sei, eu não sei. Perdei pra rapaziada aqui, quem mesmo não sabe? Então, mano. É que... Um cara mandou ali no ilegal aí. Que o cara tava trazendo uma moto pra cá, tá ligado? Uma moto roubada, mano. Ah. Ah, eu quero saber se chegou alguma moto aí, uma preta, uma BMW, mano. Não, não, padrinho. Vou lhe dar real pra tu. Ninguém tá trabalhando com isso ainda não, padrinho. Então, mas o cara provavelmente vai vir aqui, tá ligado? Não tem como fazer um esquema pra pegar esse cara, não, mano. Não, mas aí é semiu preta, mano. Aquele cara ali é teu amigo que tava aqui. Não, esse mil é branco. É, provavelmente vai vir uma preta aqui, tá ligado? Qualquer coisa que você conseguir aí pegar esse cara e amarrar ele. E aí a gente vai aí e depois dá uma grana pra vocês aí, tio. Quer coisa aí, a gente amarre ele aqui, né? Então, só dá uma amarrada dele que a gente dá o jeito, mano. Se vocês pegarem esse cara aí, mano, a gente morre a sua mão aí, tá ligado? O cara que fez isso aí, mano, nós vamos caçar ele até no inferno, tá ligado? O cara pegou dentro da favela, mano, a moto, essa ideia. Aí, aí. O cara foi na quebrada, mano. Não pode não, padrinho, não pode não. Aí é foda, mano. Qualquer coisa dá um toque aí, mano. E tipo, ele foi no outro carro lá. Se ele chegar aqui, eu mando tipo um 47 no ilegal, pode ser? Pode ser aí, pode crer. A gente volta aí, tá, mano? Eu pode, eu pode. Valeu, valeu. De qualquer forma aí, mano, esse cara, o documento dele a gente tem, a placa lá, tá ligado? Ele tá enrolado com nós, mano. Ó a PRF, nossa, ele vinha atrás de nós, velho. Vou até encostar que eu já sei quem é em nós, velho. Não, não veio, mentira. Não veio não, mano. Onde que fica a base da PRF aqui na BR? É aqui, nossa, essa é a reta. É a PRF? Eu acho que é reta aqui, velho. Tem uma basezinha deles lá na frente, então, lá, velho. Os caras falaram que a moto tá lá, mano. Vamos ver, vamos ver. Tá, tá. É. Não veio que ficar. Filha da... Ousado, velho. Nunca tinha visto isso na quebrada, mano. Nossa, mas jogar aí de cima dessa ponte aqui, velho. O negócio é pegar ele logo. É ali na frente que eu tô ligado. Foda que os guias não tá aí, né, mano? Pra dar força pra nós aí, velho. Isso é que é foda. Fica esperto aí se o cara manda 47. Vamos ver, é aqui, né? Ué, não era aqui? É aqui. É aqui? Não era aqui, mano. Acho que eu tô com um probleminha de cabeça esse pá, velho. Ah, eu também, mas acho que era ali, mano. Cara, dá pra ver nada dessa nebina, velho. Verdade, mano. Aí, ó. O cara tá procurando um desmanche de todo jeito, velho. Fala que é na mecânica do norte. A mecânica do norte é aquela ali, velho. É o Shibuya, tá ligado? Quanta porra. Um busão capotado. Sim, fala pro cara ir pra lá, tá ligado? Se ele for pra lá, é melhor que os caras vão pegar ele lá. Ah, é aqui, ó. Mas a PRF aí, né? Não é, mano. Tem moto aqui não, velho. O foda é que aquela moto, mano, é difícil pegar, mano. Se o cara for bom. O que é isso aqui? Pagar pedágio? É, pedágio aqui, mano. Eita porra! Não, vou pagar. É, paga essa porra pra... Mas dá pra desviar, né? Não sei se dá mais. Caralho, obrigado a pagar pedágio, mano. Pô, na real a gente podia ter falado com, sei lá, com alguém, né? Com a polícia, né? Que se eu não tá com nada de errado, tem alguma coisa de errado dentro do moto? É, eu só tô com a faca só, mano. Mas, tipo... Nós vamos pedir ajuda pra polícia, mano. Falar que roubou na favela. Vamos levar a polícia pra favela, tá ligado? Poderia falar que roubou em outro lugar, né? Tá ligado. É, galera. Vocês vão tentar ir atrás do cara aqui, mano. Tá difícil de pegar ele, velho. Mano, o cara conseguiu fugir bonito, velho. Sabe o que eu tô pensando aqui, pai? Ah. Outro ônibus. Se o cara tiver roubado aquele táxi ali, a gente vai procurando o cara errado, tá ligado? Ah. Então, é. Temos uma pista, mano. Vamos atrás da pista. Otobuzão, mano. Caralho, esses motoristas aí. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou dar um cortezinho aqui, guys. Vamos ver o que vai dar, mano. A gente andou o mapa todo aqui. E eu não faço ideia onde tá esse cara, tio. É muito grande aqui, velho. Pra nós dois só procurar, velho. Então, já volto. Ô. Ô, tá, porra. Fechou nós de um lado, tio? E aí, irmão? E aí, tranquilo, né? 20 mil. Preço de fábrica. E aí, irmão? E aí, amizade? E aí, amizade? E aí, a parada é o seguinte, mano. O cara foi lá na favela, entrou lá e pegou uma moto lá e roubou, mano. Se vocês souberem a informação desse cara, hein? A BMW preta, mano. BMW? A S1000? Exatamente. Uma preta. Eu vi o cara agora há pouco, velho. Ah, de onde você viu ele? A S1000? A S1000? Exatamente. Ele tava lá no norte, velho. Ele deve estar no deserto agora. Dá um pulo lá. Pode crer, pode crer. O cara foi lá na favela roubar nós, ideia, mano. Vê esse cara aí, mano. Só sei se vocês conseguirem pegar e trancar ele aí, mano. A gente dá uma grana do caralho, mano. Qual que é a favela? Quem é? Quem é? Não, só pegar o cara, mano. Pega o cara e dá um toque na lona. Quem é o cara? Só dá um toque, mano. Só dá um toque. Quem é o cara? Quem é o cara? O cara é S1000, mano. O cara tá de S1000 preta, mano. S1000 preta. Manda 47 aí no chat aí, tá ligado? No Twitter aí. A gente dá uma grana aí, se pegar esse cara. A gente molha a mão aí, tá ligado? E o cara fez o quê, mano? Foi lá na favela e pegou a moto do cara aqui, mano. Meteu o ovo. Ih, vai, ó. Dá suave então, vou ficar aí. Demorou, demorou. Desse aí, mano. Já peguei informação, mais um ali. Ele deve estar lá, ele perto da favela, mano. Ah, os cara falou que o desmanche era lá no norte. O norte, ele deve estar lá, mano. Certeza. É, então. Mas a gente foi lá, né, mano? Carro blindado assim é importante, mano. Pô, vou mandar um zap aqui pro pessoal aqui pra ver se libera o fechadura de sua casa lá. Marca aí. De boa, de boa. Vamos lá, guys. Novamente, vou dar um autocorte aqui. Assim que ver esse cara, mano. Pode ser que eu já tenha até atropelado ele antes de começar a gravar, mas... Vamos ver. Porque na hora que eu ver ele, eu jogo o carro em cima e jogo ele longe, mano. Nossa, olha quem é, velho. Fala, moça. Que isso, hein? Ainda tá com o imobilizado aí. Gostou, hein? É, já teve que ficar, né? Acho que tem um dia. Então, o rapaz aqui, ele foi roubar a moto dele e ele foi atropelado. Caramba, é cara de um demônio essa porra, velho. Aí, ele caiu aqui? Ah, e ele caiu aqui, ó. Você tem como ajudar ele aí? Claro, pô. Eu só perdi um pouco de sangue. Eu tô me sentindo um pouco fraco. Ah, como é que eu vou realizar aqui os primeiros socorros? Eu ia levar ele lá, só que não deu tempo. Dentro do carro. O cara foi lá dentro da favela e roubou o moto do cara, velho. Calma aí, senhor. Acompanha aqui a luz, senhor. Não vai. Não siga a luz branca. Siga a vermelha. A branca só vai morrer, porra. Exatamente, exatamente. Segue a vermelha que sai pro inferno, tio. Ah, não vou morrer, não. Só perdi um pouco de sangue. Só perdi um pouco fraco. Calma, senhor. Não foi a luz vermelha, senhor. Fica comigo, fica comigo. Vermelha é a cor, vermelha é a cor, meu. Calma, senhor. Opa. Opa. Senhora tá me ouvindo, senhora. Tô vindo, tô bem, tô bem, tô vindo. Tá bom, tá bom? Eu vou lá na cidade, então, depois eu te acho lá no hospital, lá, hein. Só que você vai ter que falar. Tranquilo, vai lá, Tria. Fala. Vambora, vambora. É, mano, até agora nada, o cara... Não deu resposta. O que é aquilo ali? O que é esse cara ali, mano? O cara no meio da rua ali. Olha os moleque aqui, tio. Safado tá querendo roubar ali, hein. Tá perdido aí, caralho? Caralho, meu irmão. Eita porra. Puta que pariu, caralho. Tá ali fitando ali, caralho. Só quer pegar meu carro, caralho. Não é meu não, o carro, tio. Tá maluco, pô. O que é aquele cara ali no meio do lado, Dani? É amigo meu, pô. Fazer uns corre com ele. Pode crer, ô. Se conseguir achar um cara aí... Eita porra. É seu isso, é mecânico? Se achar um cara aí com a moto preta, BMW aí, mano. O cara roubou lá dentro da favela, mano. Dá um toque aí. Ah, beleza. Passa até o número, caralho. Ô, mecânico, que ali atrás, mecânico. Que ali no mato ali. Lá no mato lá, mec. Valeu, valeu, crio. Anota aí, anota aí. O que é teu número aí, avisa? Anota aqui, só o menino. Dá um toque aí pra mim te adicionar aí, mano. Qual que é o seu vulgo aí, mano? É PAK, mano. PAK. PAK. Isso aí, B-A-C-K. Chegou aí, mano, a mensagem? Chegou, achei. Nada do cara ali, mano. A gente tá atrás do cara que roubou a moto dele lá, mano. Ah, da hora. Vai lá, crio. Vai lá. É, nóis. Os caras empurrando a fusquinha ali do outro lado. Nossa, ficou muito escuro, velho. Deixa eu dar um cortezinho aqui e ver se... Ah, mano, tá difícil de achar. O cara... É muita coisa pra procurar, velho. O cara tá querendo desmanchar a moto, só não sei aonde, velho. Ele tá querendo. A gente vai pegar esse cara, tem identidade dele, velho. Só eu e o outro indo pro hospital, só tá eu agora. Aí que é, mano. Vou passar nos pontos novamente, que a gente falou que ia olhar. Que é os caras da cidade e o cara lá em cima, na mecânica lá de cima. E vou checar e vamos ver o que vai dar. Calma aí. Bom, galera, a gente foi atrás do cara. Foi, foi, foi. Não achou, mano. Aquela moto é muito rápida, tá ligado? É muito difícil de achar, velho. O cara poderia estar em qualquer lugar do planeta, do universo. Vocês estão ligados com a situação do proceder, tá ligado? O bagulho é doido, né, velho. A gente vai atrás dele, a gente tem a placa. Eu tenho certeza que é aquele cara que a gente roubou o Fusca. Olha o palhaço ali. Eu tenho certeza que é o mesmo cara que a gente roubou o Fusca. E ele conseguiu pegar o moto dele de volta, eu acho. Porque ele tá vendo um cara de moto ali, acho que é ele. Ele conseguiu pegar de novo com a Ciclo Seguro. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fui, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.